Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Olha o tanto de pacote que vocês vão ver no unboxing hoje, meu. Estava com saudade de um unboxing grande, né? Aqui tem um total de 7 pacotes, na verdade eu acho que tem 8, porque tem um que veio por entrega combinada. Hoje eu vou mostrar tudo pra vocês, beleza? No vídeo, agora não tem como eu mostrar muito de pertinho pra vocês, porque é muita camisa aqui. Tem pacote aqui, ó, nem sei dizer pra vocês tudo que tem aqui, mas tem pacote com 5, com 8. Todos os pacotes que estão aqui foram todos passados sem taxa. Tem 2 pacotes com 8 camisas, tudo sem taxa, beleza, pessoal? Tem pacote que chegou com 12 dias corridos, tem pacote que chegou com 15 dias, tem pacote que chegou com 18 dias corridos, beleza? Eu não abri antes porque eu tava viajando, aí foi juntando aqui 3 dias de encomenda aqui recebida e juntou tudo isso daqui, beleza? Eu vou mostrar pra vocês. Então, assim, são vários fornecedores diferentes, aqui eu não lembro tudo de verdade mesmo, eu nem sei que camisa que tem aqui. Enfim, vamos lá. E cada peça aqui eu paguei em média de 9 a 10 dólares, porque como eu fiz uma compra grande de 100 peças com o fornecedor, acabou saindo 9 dólares só em cada peça, que ele deu um desconto em cada peça, beleza? E as outras peças saíram em torno de 10 dólares, eu acho que deve ter peça aqui que é personalizada, daí tem o acréscimo de personalização. Então, realmente eu não lembro de todos os detalhes que estão aqui, beleza? Porque eu compro muita camisa, então não tem como eu lembrar de tudo. E não fui taxada em absolutamente nenhum pacote, beleza? Pra você que quiser aprender a importar camisa de time, ter acesso a fornecedores de qualidade, que é o mesmo que eu vou mostrar pra vocês, acesse o meu curso, curso importador esportivo, tá aqui na descrição do vídeo. Como você pode ver, pessoal, você fala assim, Ah, Sabrina, mas tem um monte de curso. Tem um monte de curso mesmo, tá? Toma cuidado, porque tem muitos cursos que são golpes, inclusive. Agora, se eu fosse você, eu optaria pelo curso que a pessoa ensina o que ela faz, beleza? Como vocês podem ver, se você ver vários cursos, a pessoa às vezes vende o curso, mas nem vende camisa, beleza? Tem pessoa que faz isso. E assim, se você não vende camisa, por que você vai vender curso, entendeu? Porque você não tá ensinando o que você sabe. Agora você pode ver que eu vendo bastante camisa de time. Então, eu ensino o que eu faço, beleza? Se eu sei vender camisa, eu vou saber ensinar você a vender também, beleza? Então, vamos lá mostrar pra vocês, porque eu sou, eu invento, é comigo mesmo, beleza? Se você quiser ser meu aluno, ter acesso ao curso e todos os fornecedores, link na descrição, curso importador esportivo. Meu WhatsApp tá na descrição também pra você tirar qualquer dúvida comigo, tá? Vamos lá, que eu tô ansiosa pra abrir aqui esse montão de pacote, tá? Vamos lá, ver se vai cabelo aqui, ó. Esse aqui eu nem, meu, não tem mesmo realmente, ó, nem problema. O que que tem aqui, tá? Tem camisa que já tá vendida, eu vou ter que ver depois o que que é, que tá vendida aqui. Ó, primeiro pacotinho aberto, vamos ver o que que é. Ah, esse pacote aqui é tudo encomenda, ó, porque tá tudo personalizado, ó. Robson 10, camisa de São Paulo, beleza? As camisas que é personalizadas é tudo encomenda, tá, pessoal? Ó, Edson, número 10, é essa camisa do Grêmio, ó. É, vários clientes diferentes esse pacote aqui, se eu não me engano, ó. Essa do Inter aqui, é tudo, esse pacote tenho certeza que é tudo encomenda. Deixa eu ver aqui. Essa é do Grêmio, aí também tem essa aqui do Grêmio, ó, que é feminina, acredito eu. Acho que é feminina, não tenho certeza, não lembro. Top, né? E essa daqui também, ó, do PSG. Eu acho que essas três aqui é do meu cliente aqui. Beleza? Próximo pacote, acho que essa aqui tá com oito peças. Vamos ver aqui. Tá recheado, hein, pessoal, esse unboxing aqui, hein? Ó, vocês podem ver aqui, é tudo peça igual, que eu peguei, tipo, muita camisa, então eu peguei vários times, ó. Liverpool, Liverpool, tamanho G e M, tá? Essas aqui do Atlético Mineiro, ó. Deixa eu ver essas do Atlético Mineiro aqui. Ó, tem GG, tem G, tamanho M, tamanho GG, essa daqui da Juventus, tamanho G, tamanho M. Esse pacote com oito peças, tá, pessoal? Ó, mais um pacote, vamos lá ver o que é. Deixa eu ver o que é tanto aqui, ó. Ó, esse aqui mandou um brindezinho, nem sei que brinde que é isso. Eita, pô, vai pegar. Brindezinho aqui, ó, acho que é um negócio de colar no celular. Esse fornecedor aqui, eu já até sei qual é desse brinde aqui, ó. Essa aqui também, ó, camisa do Atlético Mineiro, essa daqui tem... Deixa eu ver o negócio aqui. Tem uns patrocínios, ó, essa daqui não veio com patrocínio, porque era de outro fornecedor. Esse fornecedor já veio com patrocínio, tá, e não paga nada a mais. E essa camisa aqui foi nove dólares, viu? Ó, Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, Atlético Mineiro. Quatro, essa aqui é cinco peças no pacote, ó, e essa do Master City, beleza? Ah, seis peças, eu acho. Master City também. Próximo pacotinho aqui, ó. Acho que essa aqui é quatro peças, tá? Ó, da Holanda, Holanda, Holanda. Depois eu viro pra mostrar pra vocês, tá, do Liverpool, porque eu gosto de mostrar a qualidade, né, da camisa. E depois eu viro pra mostrar. Próximo pacotinho aqui, ó. Tudo do Corinthians Roxa, ó, do mesmo fornecedor, ó, daquele outro lá. Mesmo brindezinho. Ó, Corinthians, tamanho G. Do Corinthians tamanho G. Tem, se eu não me engano, tem feminina aqui também, do Corinthians. Tem que ver depois aqui, né? Ó, acho que essa daqui é feminina. Essa camisa aqui vai vender pra caramba, a primeira vez tá chegando dela pra mim. Ó, mais um pacote, acho que esse daqui é oito peças. Ó, Monster Knife. Monster City. Monster City, ó, três Monster City. Monster City, da Luz. E essa aqui, ó, entrega combinada, tá, pessoal? Meus alunos lá, tudo sabe o que é entrega combinada, beleza? Eu não vou explicar agora, não. Ó, entrega combinada acontece isso, ó. Dois pacotes aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui eu nem lembro quando que foi. Nem qual fornecedor. Ó, já sei qual fornecedor por causa desses brindezinhos aqui, que é tudo a mesma coisa. Aqui, ó, esse brindezinho. Ó, camisa da Itália. PSG. Real Madrid. Essa daqui, mano, é top, hein, da Argentina. Essa aqui personalizada do Cristiano Ronaldo, beleza? Meu, esse fornecedor aqui que eu tô mostrando pra vocês, essa camisa aqui, acredite se quiser, essa é 11 dólares personalizada, tá? Ele faz umas promoções doidas lá, meus alunos tudo tem acesso. É, por exemplo, essa aqui, ó, foi, se eu não me engano, 10 dólares e com outros fornecedores é um pouco mais caro. Essa foi 9 dólares. Essa daqui, ó, se fosse com outro fornecedor, sairia 13 dólares, mais ou menos. Por quê? Porque ela é personalizada. Normalmente a personalização tem 3 dólares de acréscimo. E mais a camisa é 10 dólares, né? Mas com ele saiu a 11 dólares, então dá pra economizar bastante e ganhar mais bicho ainda. Esse fornecedor aqui, ó, eu acho que eu sei qual é, tem duas pecinhas só. Ó, esse daqui é que eu acho que, se eu não me engano, nem lembro o que que é, mas, ó, daí duas peças aqui, ó. Como eu pego tanto, ó, depois eu tenho que ver qual que é o fornecedor que me mandou isso aqui. Duas peças do fornecedor. Total aqui, ó, pessoal, quanta peça, véi. Vou mostrar pra vocês verem aqui, ó. Vou virar meu celular e mostrar, beleza? Fica mais fácil. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado, aí eu vou virar e mostro pra vocês as peças, beleza? Na verdade, eu vou abrir uma aqui primeiro só pra vocês verem a qualidade da camisa. Ó, vou abrir essa aqui da Holanda, que eu acho top essa camisa aqui, véi. Eu acho muito top. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Normalmente, as camisas vêm tudo assim, ó. Ó, saquinho zip look, beleza? O saquinho mais grosso, ó. Essa abertura aqui, ó. Adidas aqui, que é o patrocinador desse time aqui, beleza? E, ó, personalizadinho esse aqui. Esse aqui, não sei por que não veio com Nike aqui, mas, ó, o saquinho é o zip look o mais grosso que tem, beleza? Vou ver aqui pra vocês verem, ó. Cheio de papel seda. Essa camisa é top, né, pessoal? Vocês vão ver aqui. Essa aqui, que tamanho que é? Tamanho G. Ó a camisa aqui, top. Ó, bordadinho aqui. Esses daqui, a certeza que você vai comprar a camisa tailandesa é um por um, tá? Porque tem muita gente que vende falando que é um por um e não é nada. Na 25 de março é o que mais tem gente fazendo isso. Você fala assim, ó, pessoal, é o fulano, é um por um a camisa tailandesa? É, aí você vai ver, nem é nada. Ó, que top. Saiu na média de 52, 53 reais essas camisas aqui pra mim. Saiu na média de 55 reais, 57 reais, tá, pessoal? Dependendo do dólar. Ó aqui, ó, os detalhezinhos da camisa. Muito top, beleza? Silk interno. Tamanho G. Vai, Sabrina, acha no Shopee por 30 reais. Vai acreditando que a camisa tá tailandesa, né? Nem aqui, muito menos na China. Ó. Isso daqui, pessoal, ó, você não paga no Brasil. Você não acha por menos de 75 reais atacado, por menos de 70 reais. Camisa um por um mesmo, tá? Ó, vou virar a câmera e mostrar pra vocês. Aí, ó, os pacotes que eu acabei de abrir. Camisa aqui, ó, show de bola, beleza? Ó, o que eu acabei de mostrar. Camisa do Ronaldo, ó. Aqui eu não sei quantas camisas tem. Acho que deve ter umas 30 camisas aqui. Só essas que eu abri aqui. Acho que mais até. Ó. Isso aqui tudo pra vender, tá, pessoal? Eu vendo mesmo, tá? Não vendo só curso, não. Eu vendo camisa mesmo. Beleza, ó? Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Quem quiser aprender realmente com quem sabe, só entrar pro meu curso, beleza? Eu ensino o que eu realmente faço. Você pode confiar e ter certeza. O pessoal do meu curso lá sabe muito bem o que eu tô falando. Meus alunos são muito gratos pelo conteúdo aí, ó. E, ó, aproveita. Aproveita mesmo, porque dá pra ganhar muito dinheiro vendendo camisa, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.